E vai, agora vai Sinto que não dá mais Você era mais feliz hoje comigo Não é mais como as Sinto você distante Seus olhos não me negam O que você quer me falar Não tem mais amor Não tem mais amor Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Baby, tudo acabou Você não sente mais amor Não é É mais como as Sinto você distante Seus olhos não me negam O que você quer me falar Não tem mais amor Não tem mais amor Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais me amar E eu te canção A loja de baral Os abençoes, viu? Espeito a caneta, meus irmãos Eu vou te falar de amor Meu amor O que eu sentia já passou Já não me ama mais Não me ama mais O que eu sentia acabou Já ficou pra trás Já ficou pra trás Já ficou pra trás Já ficou pra trás, amor E vai Agora vai Sinto que não dá mais Você é mais feliz hoje comigo Baby, tudo acabou Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais amar Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto